Você sabia que as embaixadas em Brasília têm muito a oferecer ao público da capital? Muitas das mais de 100 que são encontradas na cidade fazem questão de promover a cultura do país que representam. O Insight marcou presença no evento que celebrou a data nacional do Kuwait, comemorada em 19 de fevereiro. O país árabe tem a moeda mais valorizada do mundo. O país árabe tem a moeda mais valorizada com o Brasil. A missão de diplomática aqui é uma das missões de diplomática maiores na Brasília. Isso vai voltar a 1956. Então, nós gostamos de relacionamento histórico com o Brasil. O Brasil é um país muito importante. É um grande país. É um país nação. Qual a importância dessa movimentação do setor de embaixadas para Brasília, para a nossa capital? Eu acho super importante porque aumenta as relações bilaterais com o Brasil e tem muitos eventos, muitas coisas que todo público brasileiro pode participar. Mostras de cinemas e o público pode se beneficiar sem custo e fomenta muito as relações do Brasil com outros países. São coisas importantes e muita gente não sabe dessa importância e não aproveita. Cursos de línguas gratuitas na Embaixada da Índia, na Embaixada da Indonésia. É uma inclusão de pessoas e é um prazer passar isso para você hoje e que o seu público fique sabendo disso também. Quais itens da culinária árabe que a gente pode encontrar no evento de hoje? A carne principal hoje é o carneiro, recheado com arroz especial, que é o basmati, que vem direto da Palestina, para eles estarem comendo. Tabule, baba ganoushi, quibe, esfirra. Então, são as principais comidas. Tudo árabe. Vem tempero para isso. Tem o tempero do shawarma que eles servem também, que é um tempero específico. Não tem em Brasília, vem de fora. O tempero do carneiro vem de fora. Todo, todo, todo o tempero deles vem de fora. A gente que nasceu em Brasília, a gente que viu em Brasília, tem esse privilégio de várias culturas internacionais. Eu, particularmente, adoro conhecer a gastronomia de cada país. Agora, aqui no Kuwait, é uma gastronomia muito rica. E a música, e as cores. Eu vim de verde para homenagear o Kuwait, que faz parte da bandeira deles. Para a gente, é uma cultura que a gente não tem que ir até lá, mas eu também gostaria de conhecer o Kuwait. Você pode conhecer o mundo através da programação das embaixadas em Brasília. A Embaixada da Alemanha, por exemplo, abre suas portas para sessões de cinema gratuitas, sempre na última quinta de cada mês. Acompanhe as páginas das embaixadas nas redes sociais e fique por dentro. E aí Legenda Adriana Zanotto